Um pouco de jovem, cê se quer Cris no beat, Thiago Marcelo e o MM O menor do Mandelão, o menor do Mandelão Chamei no pv, falei com você Mandei a real, fora do normal Pra ver se cê gosta Da minha proposta Fazer um rolê Foi toda quebrada de taigueira é grau Pela madrugada, eu sei que cê gosta Ai, eu sei que cê gosta É que eu tenho jeito de Mandela E ela toda amiga, minha gata cinderela Amor, é que meu rolê Se não tem você Vira só uma cesta com cara de quinta Sei que eu sou louco, mas a vida é pra ser vivida Vem pintar e bordar, que eu te dou a tinta Amor, é que meu rolê Se não tem você, vira só uma cesta com cara de quinta Sei que eu sou louco, mas a vida é pra ser vivida Vem pintar e bordar, que eu te dou a tinta E te dou mais, te dou a liberdade pra fazer o que quiser Pega essa tinta e joga da cabeça aos pés Experimenta da minha loucura que é tão pura Essa aventura vem, mas vem sem medo Já não é segredo Se olhar no espelho, nós dois já combina Menina, quem dera É que eu tenho jeito de Mandela Amor, é que meu rolê Se não tem você, vira só uma cesta com cara de quinta Sei que eu sou louco, mas a vida é pra ser vivida Vem pintar e bordar, que eu te dou a tinta Amor, é que meu rolê Se não tem você, vira só uma cesta com cara de quinta Sei que eu sou louco, mas a vida é pra ser vivida Sei que eu sou louco, mas a vida é pra ser vivida Vem pintar e bordar, que eu te dou a tinta É que eu tenho jeito de Mandela